Agora nós vamos até Parnaíba, porque lá está comum flagrante de pessoas cometendo infrações no trânsito em uma das principais avenidas da cidade. Mesmo com a colocação da sinalização, os retornos continuam sendo burlados pelos taxistas, pelos motoristas, pelos motociclistas. Darival Júnior, bom dia! Bom dia, Nádia, a todos que nos acompanham. Bom dia, pelo notícia da manhã, que a Avenida Piero Machado é um local muito movimentado em todo esse entorno aqui de comércio punjante, de agências bancárias também. Só que o que é que acontece? Nesse perímetro urbano aqui da avenida, a Piero Machado é a avenida que a gente entra na cidade de Parnaíba. Alguns trechos aqui do canteiro central acabam sendo quebrados pela própria população. Eles começam pequenos e vão aumentando, aumentando, e daí a pouco as pessoas estão realizando retornos aqui em toda essa região, como a gente vai poder acompanhar na reportagem agora. Flagrantes cotidianos. E a qualquer hora do dia, na Avenida Piero Machado, que é o perímetro urbano da BR-343. Vários desvios foram sendo quebrados pela própria população nos últimos meses e acabaram se tornando retornos clandestinos numa das avenidas mais movimentadas de Parnaíba, onde o perigo é constante. Quem trabalha próximo a um desses retornos, como este flanelinha, relata que a situação se repete o dia inteiro. Aí um ciclista foi que perdeu a vida aí no meio da pista, que daí é totalmente errado mesmo. A gente ficar aqui uns 20 minutos e a gente consegue flagrar muita gente. Com certeza, e há 50 pessoas passando aí em 20 minutos. Num trecho de apenas 3 quilômetros, foi possível encontrar pelo menos 6 pontos do canteiro central quebrados. E a situação irregular por parte dos motociclistas se repete. Este ponto é o mais movimentado. Fica próximo a agências bancárias, lotéricas e um mercado. Alguns infratores são conscientes das manobras irregulares e arriscadas. A gente viu que o senhor fez um retorno aqui errado, né? Por que você fez esse retorno? É, porque eu roubi aqui e pegou o meninozinho e estou arrechado. Mas você sabia que o senhor poderia pegar uma multa aqui de mais de 200 reais? É verdade. Não, eu reconheço meu eu, viu? Reconheço na hora. Vai continuar fazendo? Não, é só ficar por a última. Porque eu, né? Você dá pra perdoar por essa vez? É porque aí, né? Eu sempre estou errado. O romiti, errado, né? É porque tem gente que não reconhece, eu reconheço. Fiz errado e não romiti. Você tem o costume de fazer esse retorno aqui? Não, não. Eu sempre faço, por causa que o menino tá me sentindo, aí ligou o papai, aí buscou já, já. E aí eu passei aqui só mesmo pra... Mas não acontece mais não, lhe prometo, viu? Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, só nos últimos três anos, mais de 70 multas foram aplicadas nesses trechos aqui, clandestinos, onde a população mesmo quebra o canteiro central para fazer retornos proibidos. Há cerca de um mês atrás, um homem de 70 anos perdeu a vida exatamente nesse local aqui. O canteiro central está quebrado. Ele foi fazer uma manobra proibida e acabou sendo colhido por um carro. Mas há outros condutores irregulares que agem com truculência, ao serem flagrados pela nossa reportagem. Amigo, você tem a consciência aqui que o setor aqui é proibido de fazer essa manobra? Você tem essa consciência também? Tá vendo? A população acabou tratando a gente, a gente acabou encontrando duas motocicletas aqui ao mesmo tempo. De certa forma, as pessoas tendo a consciência de que estavam fazendo uma manobra que é proibida. O executor da operação de retorno, passando por cima do canteiro central divisor da pista, se flagrado, pode ser multado. A multa no valor de R$ 293,47, e perderá sete pontos na carteira de habilitação. Um trabalho intenso na tentativa de coibir esse tipo de infração, pela Polícia Rodoviária Federal. A nossa atribuição é a fiscalização, seja no trecho urbano ou trecho rural. A parte estrutural da via cabe ao denite e é compartilhado com a Prefeitura quando se dá na zona urbana. Nós temos a nossa atribuição cumprida de fiscalizar, na medida do possível, naquilo que se torna um problema grave, como também de mapear esses pontos e sempre estar informando as outras instituições para que seja promovida a devida manutenção. Agora você viu ali, Nádia, um trecho que chegou a congestionar, né? Ontem nós procuramos a Secretaria de Transportes e Trânsito, mas recebemos a informação do secretário Maurício Machado que esse trabalho aqui ficaria por conta da Secretaria de Infraestrutura. Já procuramos a Secretaria de Infraestrutura, que jogou também essa bola aí para a Secretaria de Transportes e Trânsito. Então, até o fechamento dessa matéria, nós não conseguimos a palavra de nenhum gestor para falar sobre o processo aqui, de algum acerto aqui, de algum ajuste que possa ser feito aqui no canteiro central da Avenida Piero Machado. Mas nós conversamos já tarde da noite por telefone com o secretário e ele informou que já passou uma notificação ao DENIT, mas que de qualquer forma, Nádia, de alguma coisa, adiantou a nossa equipe de reportagem procurar a Prefeitura, que existe um termo de ajuste aqui com o DENIT e também a Prefeitura de Parnaíba que também pode realizar essa reforma. Nós, esse aqui de reportagem, acabou procurando a Prefeitura. E antes do fechamento da matéria, a gente pediu até sair da imagem aqui, mostrar nas imagens do Calixto. Todos os trechos, já no fim da tarde, foram consertados. Inclusive, esse aqui, que é o mais crítico, que já está consertado com algumas placas aqui em todo o entorno. Já existe placas em todos os trechos onde há esses locais aqui foram quebrados no canteiro central, já foram, inclusive, consertados pela Prefeitura. Agora, há pouco, a gente foi montar nosso equipamento aqui para fazer a transmissão ao vivo, mas, mesmo assim, com o trecho consertado, um rapaz passou com uma motocicleta alta, com uma criança na garupa, inclusive, quando notou a nossa equipe de reportagem, fez alguns gestos obscenos. Agora, parte também cabe aí da fiscalização da Prefeitura e da Polícia Rodoviária Federal, porque isso aqui, dentro de breve, já vai ser quebrado de novo pela população e a população vai continuar realizando essa manobra irregular aqui na Avenida Pedro Machado. Nádio, nós retornamos com você.